E aí, galera meu do YouTube, tudo bem? Aqui é a Tammy com mais um vídeo, galera. Estou trazendo aqui a mais uma parte do Resident Evil 4, diretamente da onde a gente parou, dublado e legendado em português do Brasil 100%, tá bom, galera? Então vamos lá. No último vídeo, a gente matou o Krauser e agora, basicamente, só falta o Saddler, né, pra gente chegar até ele, aqui não dá pra abrir. E vamos ver, né, não falta muito pra gente terminar. Aqui eu vou ter uma cutscene com a Ada, tá? Então, vamos a ela, que é bem interessante, aliás, vamos lá. Mano! Desculpa aí. Temos que tirar esse parasita do seu corpo. Mas primeiro eu tenho que salvar a Ashley. Tá bom, vamos nos separar. Ah, a gente já separou o caminho inteiro, né, Ada? Então, né, fazer o quê? Então, assim, né, como vocês podem perceber, o parasita no corpo do Leon já está crescendo. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Já está crescendo, se desenvolvendo, então a gente tem que correr. Ainda bem que não é um tempo, assim, rápido, tá? Tipo, não é o tempo do jogo, eu não tenho tempo pra cumprir, tipo, essa missão de chegar até o tal lugar pra tentar me salvar, né, salvar a minha vida. E a da Ashley, né? Então, e... Vocês estavam com saudade desse barulho? Eu não estava com saudade desse barulho. Ai, papai do céu. Deixa eu já me preparar aqui. Porque a gente vai precisar disso aqui. Tá, não se preocupe com isso. Eu gostei. Até que, tipo, ó, cuidado. Deixa eu ver se é aqui. Tá, não é esse. Ah, é esse sim, ó. Que diabos é isso? Pois é, Leon. Né, I have no idea o que é. Então, vamos lá. Pegar a bala de Magnum. Ótimo. Deixa eu ver se o Regenerator já está por aqui. Ainda não. Só que quando eu passar na frente da jaula dele, ele vai vir atrás de mim, tá? Então, vamos aproveitar e pegar as coisinhas que tem aqui. E... A Aida, tá? Eu vi a Aida ali junto com a gente. Deixa eu só chamar a atenção do Regenerator. Que ele está bem aqui, ó. Então, né? Chamar a atenção dele. Ó. Pra gente conseguir matá-lo. Não tem muita munição, então, né? Mano. Ah, errei. Aí, beleza, beleza, beleza. Ué, não foi? Onde mais tem plaga que eu não estou vendo? What the hell? Ok, né? Finalmente, a gente pegou aqui. A gente pode prosseguir agora. Tá, não tem nada aqui de estranho. Nada aqui. Tá, bala de rifle. Muito que bem. Então, a Aida, a gente vive se separando dela, tá? Pra quem não sabe, quem não jogou. A gente tem uma campanha com a Aida depois que a gente zera essa campanha aqui com o Leon. Que vai explicar muita coisa, tá? Ela, né? Como ela tá se encontrando toda hora com a gente, ela tá fazendo as coisas dela e a gente as nossas. Então, na campanha dela, a gente vai poder entender um pouco o que aconteceu, né? Que ela é muito legal, a Aida. Mas, enfim. Vamos subir aqui e sair, tá? Então, vamos lá. Tô ficando triste que a gente tá terminando até o Resident, mas... Tá. Tem gente pra cacete aqui, né? Vamos pegar as coisas... Nossa, tem gente pra cacete aqui. Eu lembrei que parte é essa. Deveria, talvez, ser salvada ali atrás. Não salvei, né? Mas, ok. Vamos lá. Ai, ai. Tá, tem um demente aqui. Aliás, tem muitos demente. Da mãe. Ai, ai. Ai, ai. Meu querido, dá pra você sair daí se você não for pedir muito? Porque eu não quero ir aí. Tem um vindo aqui. É. Deu muito certo, né? Ok. Isso é bom. Gosto, não vou negar. Tchau. Oxi Oxi Ok Por que você acha que tem um monte de coisa aqui? Ai, ai Ai, 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 ai Não deveria ter vindo aqui Olha lá É da mãe Ai, 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 ai NÃO, 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 NÃO NÃO PASSO NÃO Não faz isso não Não faz isso não Não faz isso não Vou jogar todas as minhas granadas Porque Aí, 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 aí Deu bom Podia ter usado as granadas em outros Granadas nos granados Tenta até falar isso rápido pra você ver o que acontece Não dá Acho que não dá pra eu abrir isso aqui Ah não, dá Caiu um demente aqui Caiu É muito difícil falar, né Granada nos granados Tem muita gente aqui, cara Eu não tô gostando Mais munição de rifle Eu tenho que precisar de um cartão Pra abrir a porta Que tá com um deles Se eu bem me lembro Tem gente aqui, né Fácil que abre, não Tá Tá Ai, ai Deixa eu pegar aqui as coisas, tá Meus queridos Vocês me dão um time aí Ah lá Ah lá Ah lá com quem tá, né Dementia aí Um milhão de gente Um milhão de gente Prepara Tá Tá, 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 tá Tá Já era Meu papelzinho Calma Meu papelzinho? Não O que que eu tô falando? Pra dar pelo menos, né Um espaço aqui Tá Vem Vem, meus queridos Vem Ah, mano Para com essa plaga Que saco Nossa Que saco Essa plaga Tá, 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 tá Para Saco meu Menos um Para, mano Nossa Que ódio, cara Aí Peguei 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 Eu podia estar lá embaixo Usando O Os Negócios De gasolina Mas não tô, né Nossa senhora Que ódio Desses caras, mano Que ódio Olha lá Mais um Não Nossa Plaga Não, tá Mano Eu falei Para não Ser Plaga Pô Não Eu tô Ai A plaga Mano Mano E eu não Tenho Vou ter que usar Um spray Tá Difícil Tá Difícil Tá Muito Difícil Aqui A situação Morre Pelo amor Deus Eu não Acredito Que eu Acertei A plaga Tá Eu não Acredito Nisso Que eu Matei O cara E ele Criou Plaga Mesmo Assim Mano Do céu Que ódio Desses Coro Olha Isso Toma Aí Toma Aí Toma Aí Aí vai Me pegar Né Nossa Olha o tanto De gente Que tem Aqui Minha Nossa Senhora Eu não Vim Aqui Ah Vem o outro Dá um Time Aí meu Querido Pra eu Poder matar O seu Amigo Se não for Pudir Muito Obrigada Ah Não que seja Necessidade Total Eu matar Esses Cara Tá Nossa Eu preciso Ir lá Não que seja Necessidade Total Eu matar Esses Cara Mas Ai Sério Sério Tá Tem gente Aqui Ah É aqui Que eu peguei Arva verde Tá Todo mundo Foi morto Uh Quase Eu também De novo Tá Vou deixar Isso aqui Depois arrumo Essa maleta Tá E É isso Todo mundo Foi morto Deveria ter usado Mais Os barris Ó Tem bastante Barril Explosivo Aqui embaixo Mas não usei E agora Dane-se Né Não importa Vamos Vamos subir Ali Nossa Tinha bastante Barril Explosivo Aliás Mas Tipo Quando você joga No normal Que nem eu Tô jogando Sabe Eu tenho munição Suficiente Pra matar O Saddler Eu tendo Pelo menos Munição de Magnum Já Tô de boa Tá Que Deixa eu Vou O cartão Aqui Que a gente Ganha Uma ajuda Bem grande Quando for matar O Saddler Que eu não Vou falar O que é Né Quem já jogou Com certeza Sabe Mas não foi só Mas né 90% das pessoas Jogaram Mas esses 10% Nós temos que respeitar Porque não é todo mundo Que já jogou Ninguém é obrigado A jogar todos os jogos Eletrônicos Que existem Né Então Vamos respeitar Os coleguinhas Eu vou Aqui Apertar E eu preciso Apertar O outro Também Eu vim daqui Né Não é aqui Ou é aqui Ah não é aqui mesmo Tá Abriu a portita E nós vamos seguir Porque a gente Precisa encontrar A Ashley Né A gente precisa Encontrar a Ashley A gente precisa Encontrar a cura Porque Né Nós não estamos Numa situação Muito feliz Então vamos seguir Eu quero sair daqui Vai ter gente aqui Que eu sei é Tá Olha eu tô com Mano Fico com muita preguiça De matar esses caras Eu não vou negar Se eu der uma bala De strike Pelo menos Quebra né O escudo deles E eu já consigo Ah é Tá Ah tá Tá Precisou mais que Filma Nada aqui Deixa eu ver se tem Alguma coisa Pra cá Tem coisa aqui Tem Tá Dei duas balas De strike Ganhei cinco Saí com três De De bônus Né Digamos que assim Ó a Ashley Puts Em pouco tempo Você ganhará Um incrível Poder Mas parece Que continua Preferindo a morte Eu vou levar A Ashley Você querendo ou não Ah Esses jovens Rebeldes Minha Agora Anda Vem Corre Ok, né Passamos com a Ashley pra cá Eu não posso voltar por aqui, ok E agora a Ashley tá junto com a gente novamente E a gente tem que se curar, né Aqui tá o Mercador De Buenas, deixa eu só pegar isso aqui Pra ler Nota do Lewis, parte 5, ok Nos estágios iniciais da pesquisa Nós temos procurado o modo seguro e prático de remoção da plaga Ironicamente os objetivos reais Dessa pesquisa não era encontrar o meio De remover as plagas de pessoas infectadas Mas se encontrar uma maneira Para que a plaga não pudesse ser removida do corpo facilmente No final nós fomos capazes de descobrir Que as plagas poderiam ser removidas Expondo-as a uma radiação especial O único inconveniente com esse método É que ele é muito doloroso Diz que a plaga se instala nos nervos Há uma possibilidade de danificar a consciência do hospedeiro Outro fato que deve ser mencionado É que as plagas É que se a plaga se tornar adulta O processo de remoção poderia matar o hospedeiro Mas talvez a morte não seja tão ruim Enquanto pensamos nas alternativas Pois é, né O que você ia preferir aí Se você morrer ou tivesse a plaga Para sempre no seu corpo Não tivesse mais jeito Tipo, se virasse um ganado da vida Escreva aí nos comentários O que você ia preferir E deixa eu olhar aqui com O mercador que temos aqui Tem uma seleção de coisas boas a venda Estranho O que vai vender? Eu gosto muito da Da dublagem do mercador Não vou negar pra vocês, tá? Tá, tá Comprei, então Valeu Nossa, eu ia vender isso aqui, não Isso é tudo Ok Acho que a gente não tem mais nada A gente tá de boa Nossa, a gente tem bastante dinheiro O que vai comprar? Tá Não tem nada que eu queira comprar também O que vai comprar? Ai, ai A capacidade, talvez Não Hum, poder de fogo Acho que não, por enquanto Também tá de boa Vou pôr a capacidade Porque eu não tenho mais, né Beleza A striker A capacidade Por enquanto, não E o rifle eu preciso de 80 mil, né Tá, capacidade Dessa aqui seria uma boa Aumentar pra 200 Valeu E... Acho que é isso, tá? Por enquanto, acho que eu tô bem Nem que eu acho que eu vou pôr também E... Valeu Acho que eu tô de boa Eu podia aumentar a capacidade da Red Knight também Eu vou aumentar Tá tudo Valeu E... Eu vou aumentar de novo E tá Valeu Depois, né Juntar um... Juntar uma grana pra poder Tem coisa aqui atrás, né Juntar uma grana Nossa, 5 mil Pra poder... Nossa, 10 mil aqui, né Pra poder tunar a Killer, né Mais tarde Então vamos lá Vambora Jogar mais um pouquinho Que ainda tá de boa De tempo De vídeo Acho que vai ter Muito inimigo aqui Tá Fica aí, Ashley Rapidinho Dá um time aí Que acho que vai ter gente Grande aqui Ah É, vai ter cara grande Gente grande é boa, né Ai Que preguiça É Que preguiça É Tá Calma Nervoso Tô nervosa Calma Vem, meu querido Não, não Você Ah, mano Como que ele me pegou? Que mentira Vem, querido Vem junto com ele aqui Porque aí eu acabo com os dois Vem Obrigada, tá Ah, mano Na moral Acho que não foi mais boa ideia, né Tá Deixa eu ver se tá tudo de boa por aqui Tá 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 Uh Vem, Ashley Tá, meu amigo Eu sei que não pode deixar ela pra trás Mas ela vai vir Calma Com essa coisa aí Eu não tenho certeza, Leon Só tem um jeito da gente descobrir Vai, manda ver Ai, ai Vai tirar a plaga agora, né Olha lá Você tem certeza disso? Tenho Tá bem, então Melhor que nada Morreu Muito que bem Como se sente? Me sinto em pedaços Eu achei que você ia morrer Tá bem Acho que é a minha vez Gerou Você tá bem? Eu não sei quanto é você Mas eu acho que tá na hora de voltar pra casa E a cutscene Dando um lag fatal Não sei porquê Porque não é o meu computador Mas enfim Ai, ai O próximo capítulo é o final Então Capítulo final Vamos lá salvar aqui, né Ai, papai do céu Tá Uou Graças a Deus que conseguimos isso Ok Tá Deixa eu só dar uma olhada aqui Fica aqui, Ashley É rapidinho Que Tinha uma porta aqui Tá, a gente veio daqui Vem Eu preciso olhar Essa porta daqui, tá Não É isso aqui que eu preciso olhar Eu vim de onde, pelo amor de Deus, tá Eu vim daqui Tá Eu vim daqui E eu vim pra cá, tá Deixa eu dar uma olhada pra cá Porque Eu quero ver uma coisa junto com vocês Vamos ver Vamos ver se eu vim pela porta certa que eu queria Isto Deixa eu ver se é Ai, meu Deus Não sei se era aqui É Aqui que o Sadler tava, tá Que a gente passou pra lá Deixa eu ver O que eles vão fazer com a Ashley Nada, né Ela já Digamos assim, né Já Digamos não Ela tirou o parasita Já não tem o que fazer, né Já era E o Sadler ainda bem que não tá por aqui Eu lembro que as primeiras vezes que eu vim aqui Eu fiquei muito medo de voltar pra cá Encontrar o Sadler aqui, né Porque vocês lembram Quando a gente teve aquela cutscene Mais no começo do jogo Com o Vitoris lá Mendes Que A gente foi A gente foi atrás dele E aí a cutscene Ele bateu na gente Tá, não sei o que lá Então, né Ó Munição de Magno Então Eu fiquei com medo De ter que enfrentar ele aqui, né Mas não Por enquanto não Oremos Né Isso é ótimo Tá, aqui não tem nada Eu acho que é só aqui Que tinha coisa Pra gente pegar Acho que era isso Não sei Acho que só Tá Aqui não tem mais nada Tal, tal, tal Tá Tá, acho que é isso, tá Então eu vou voltar por ali Que a gente precisa mais voltar ali pra trás E agora a gente vai pra frente, né Por favor Pra eu poder terminar o vídeo Que Talvez Não tenho certeza Mas talvez Seja O último vídeo próximo, tá Mano Eu sempre vou pelo lugar errado É incrível Eu sou uma pessoa Incrível Eu sou um ser humano Incrível Tem gente aqui? Fica aí Acho que é isso Rapidinho Só pra eu Ter certeza Mano Mano Se liga Nossa missão O poder real dos Estados Unidos se encontra em três áreas Departamento de Justiça Os corpos dos administrativos E o militar Para tomar o controle dessas áreas Devemos convencer a mente das pessoas que aconselham o presidente Depois disso feito Os restos dos departamentos irão cair rapidamente sobre o nosso poder E se por acaso os Estados Unidos descobrir nosso plano Os danos causados seriam mínimos Nós ainda seremos capazes de conquistar o país como planejado usando nosso plano de reserva Uma vez no controle do país usaremos sua influência internacional como vantagem O resto do mundo irá cair rapidamente Como dito, se nosso primeiro plano não sair como esperado iremos proceder com o segundo plano Enviando nossas forças especiais iremos nos infiltrar no país adentro Medo e caos se espalharão pela nação com um vírus É só uma questão de tempo até o país perder a sua estabilidade Nessa hora, quando ficarem finalmente vulneráveis Nós iremos atacar Se alegrem, meus irmãos O mundo logo se tornará limpo Limpo pra quem? Ok, vamos passar por aqui Tá Vamos passar por aqui, galera E é isso mesmo, tá Eu vou já salvar o jogo por aqui No último vídeo é a batalha final já, tá Eu não lembrava que era tão rápido assim Mas no último vídeo já é a batalha final O mercador já tá aqui E eu ia, né, eu passei lá minha killer Nem vou mais Porque já era Enfim, galera Então é isso aí Pra quem gostou desse relax favorito Se você não é inscrito ainda, se inscreva Para não perder os próximos vídeos No próximo episódio Então nós vamos realmente ver A batalha final que vai acontecer ali em cima Então eu espero mesmo Se vocês tenham gostado Espero vocês no próximo episódio Do Resident Evil 4 Dublado e legendado em português do Brasil Então é isso aí Falou e Fui